Olá pessoal, sou eu novamente, Gustavo Gonçalves da Coteg, e hoje eu lhes apresentarei um modelo de vídeo screencast e uma das muitas possibilidades de software que existem para criar um vídeo nesse estilo. Screencast é um dos modelos mais comuns de videoaula. Consiste em uma captura de tela com o conteúdo que se pretende apresentar ao fundo e o uso de um webcam para personificar o interruptor que explica a ideia. Nesse formato, você pode dar aula com simulações, comentar slides ou discutir sobre o conteúdo de algum outro programa ou página da web. Neste tutorial, usaremos o OBS como software de captura de tela e montagem de cena. O OBS, ou Open Broadcast Software, é um programa de transmissão e captura de imagem de código aberto e você pode baixá-lo completamente grátis. Este aplicativo conta com muitas ferramentas e permite uma infinidade de aplicações no audiovisual. Hoje abordaremos apenas alguns aspectos do programa, como a captura de tela e a montagem de cenas. Recomendo fortemente o acesso a sua página de distribuição na web para mais informações sobre esse projeto de software livre. Esta é a página inicial do OBS. No campo cenas, para nosso tutorial, criarei uma nova cena com o nome Screencast. Agora no campo fontes, é onde você escolhe os elementos que vão compor sua cena digital. Para isto, basta clicar no símbolo de mais. Podemos notar que existe uma vasta possibilidade de origem para seus elementos. Hoje, usaremos apenas a janela de programas e a opção de imagem estática. Aqui, podemos encontrar todas as janelas abertas no meu computador. Para o nosso exemplo de conteúdo a ser apresentado, usarei a janela do navegador de web com o site da ferramenta educacional GeoGebra aberto. Observe. Agora para a minha webcam, usarei a janela de um player de vídeo que já está rodando em tempo real com a minha câmera do celular. Tem tutorial disso na playlist do nosso curso. E por último, para dar um toque visual, usaremos uma imagem template acima dos outros dois elementos, o que vai garantir uma melhor organização gráfica. Gostou dessa moldura para o vídeo, né? Tem um tutorial em nosso curso ensinando você a obter um template como esse personalizado para o seu projeto. Certo. Agora temos um bom resumo dos aspectos importantes que você precisa para gravar um vídeo screencast com o OBS. Mas se lembre, quem decide o formato ideal do seu vídeo é você. Esse tutorial tem apenas como objetivo apontar algumas dicas que podem lhe ajudar nesse processo. Faça experimentos, remix formatos e peça avaliação de quem assiste seus vídeos. Assim, você vai chegar na melhor versão da sua videoaula. Tudo isso e muitas outras dicas você encontra no menu Curso de Audiovisual para o Professor Do It Yourself. Até a próxima!